Música 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 Pensei lá onde em mim, na frente do meu barulho O tempo dá-me separar no canal, vivo no meu corpo O mundo em mim é que vai ganhar no canal, é melhor me segurar Porque eu sou divino e normal, com o mal de vício e normal O tempo dá-me separar no canal, vivo no meu corpo O tempo dá-me separar no canal, vivo no meu corpo O tempo dá-me separar no canal, é melhor me segurar Porque eu sou divino e normal, com o mal de vício e normal Eu também jogado em mim, eu decidi tomar Porque eu tô divino e zero, tudo o que eu me vou chegar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL